Essa Maria Louca tá responsa pra carai. Nossa, mano, como é que você consegue tomar essa merda, hein? Bora comemorar, pô. Nós tô na imandade. Irmão, pra mim, só você, formiga. E olha lá. Qual foi, mano? Vai ficar... Bozão, cadê? Mas nós temos proteção. Desputa a gravata. Isso é um massa italiano, velho. Vira o caralho, seu otário. Qual foi, viola? Qual foi? Olha quem é o quê, cuzão? Caí, mano. A próxima vez que eu tiver de olho na mulher dos outros, meu irmão, não vai ter perdão, certo? Ué, Edson, rapaz, não tem nada a ver, não, irmão. Tem nada a ver o caralho, rapaz. Presta atenção na porra do serviço, rapaz. Aqui, quem tá de frente no bagulho sou eu, meu irmão. A disciplina é uma só, morô? E não tem visita pra você hoje, não. Minha coroa tá vindo lá de sol. Foda-se! Senta aí. Quer ter visita, tem que ter proceder. E os novos irmãos aí? Eles estão com visita hoje? Não, como não? Vocês vão fazer um favor pra mim. Vocês vão ficar de olho nesse otário aí, ó. Ele não pode sair do buraco hoje. Firmeza. Vamos aí, viola. Tchau. 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 Tchau.